Escorregador, balanço, pecinhas de montar, brincadeiras de criança. Será que elas são um meio de comunicação das crianças? Você sabe qual é a importância para elas de participar das brincadeiras? Então, partindo da brincadeira, a criança aprende muito. Então, ela é uma fase que marca a vida da criança. A educação infantil, ele tem que brincar. Então, o aprendizado acontece brincando. Nós pararmos e formos pensar em crianças, por exemplo, autistas. Ele, muitas vezes, a fala, a comunicação verbal é mais difícil para ele. Mas, enquanto ele está brincando, seja sozinho ou em grupo, ele está transmitindo seus sentimentos, suas emoções, mostrando aquilo, muitas vezes, o que ele quer. Cada brincadeira desenvolve algo na criança. Por isso, todas são fundamentais para seu crescimento. Desde montar castelos, encaixando pecinhas, até correrem em um campo ou pular uma corda. O brincar, ele trabalha em todas as áreas. O cognitivo, o emocional, o motor. Então, engloba um geral. O brincar fora, está se desenvolvendo, trabalhando o corpo, a socialização. E o brincar dentro da sala, montando, então, já engloba a coordenação motora, o criar, pôr a imaginação em prática. Principalmente, uma forma de socializar. Então, ele transmite emoções e sentimentos através do brincar. E você, pai e mãe, participa das brincadeiras com seus filhos? Se não, comece a reservar um tempinho de seu dia e participar. Pois isso pode te ajudar a descobrir muitas coisas. Ir ao parque ou sentar em casa mesmo, seja um momento. O pai tem que tirar esse momento para brincar, para se divertir com seus filhos, conhecer. Ele vai descobrir um outro lado, enquanto brinca, daquele que, se ele está na frente de uma TV ou sozinho, num celular, num computador. Brincando, ele vai demonstrar outras situações do dia a dia para a família. Principalmente, emoções, sentimentos, socializar.